Bomsoir, bomsoir, como ça va, vous allez bien ? Alors, como prometido, hoje vou falar um pouquinho mais de português, tá? Então, quem tá acostumado aqui com o canal, gente, não se apavore, não estranhe demais, não. Mas hoje, essa live vai ser mais em português, vou apresentar um filme, como de costume, tá ok? Um filme do My French Film Festival, dessa vez vai ser um filme quebecois, um filme canadense, mais precisamente da região do Quebec. E a gente vai ver, além da sinopse, eu vou explicar como de costume é sinopse, a gente vai também ver, vai ver o vocabulário sobre o que falaram desse filme, porque esse é um filme que tem direito a uma parte lá, à propos, mas não teve direito ainda a um dossiê de presse. Então, ele tá lá, não é lá dos melhores, mas já é respeitável. E depois a gente vai também focalizar um pouquinho mais em aprender expressões tipicamente do Quebec, tá bom? Então, gente, olha só, quero convidar aí vocês. Bomsoir, aí Nil, bomsoir. Hum, j'ai oublié ton prénom, je suis désolée. J'arrive pas à lire l'arabe. E aí, Zilda aussi, bomsoir. Bomsoir, agora, eu m'excuse à ceux que não falam o português e que seguem a chaîne. E bom, de tempo em tempo, eu faço também de live em português, porque o público, ele é surtout dos brasileiros, ele me o demande. Então, esse dia, o live, eu vou misturando o português e o francês, d'accord? L'objectif principal de esse live, c'est, em plus, de falar de esse filme-là, que s'appelle 1.54, mas também de falar das expressões tipicamente quebecoises que eu vi tudo ao longo desse filme, para que vocês possam ir lá ver depois e, depois, lhe compreender mais facilmente, d'accord? Então, pessoal, olha só. Esse filme é ótimo, super recomendo para quem quer, para quem está estudando francês com o objetivo de viajar para o Quebec. Acho que 90%, mais ou menos, dos meus alunos estudam francês com esse objetivo aí, para ir para o Quebec. E aí, alguns, no início, né, ficam um pouco reticentes, se perguntam, poxa, mas será que vale a pena estudar francês com professores franceses, ou com um professor que nunca esteve no Quebec? E aí, o que é que acontece? No Quebec, realmente, o Quebec tem um sotaque diferente, bastante diferente. Sotaque francês, sotaque suíço, sotaque belga, sotaque de vários países da África também, tá certo? Mas, ainda assim, gente, é o francês. Eu sei que tem, de vez em quando vocês vão encontrar vídeos no YouTube que vão dizer assim, ah, é outra língua completamente diferente, é, mas, é, depende muito do ponto de vista da pessoa, mas, ainda assim, é a mesma língua, o que é que vai diferenciar? É o sotaque, o sotaque é coisa que a gente se acostuma, tá bom? Como no Brasil, tem vários sotaques, na própria França tem vários sotaques diferentes, tá bom? Então, o francês é bem, é uma coisa bem plural, a gente tem que parar um pouco de focalizar tanto o francês de Paris, ali, na verdade, né, e tentar entender todo o francês, né? Então, se eu encontrar um africano, é importante poder compreendê-lo. Se eu falo francês, eu tô dizendo que falo francês, ele tá falando francês, então vamos tentar entendê-lo também. Vamos tentar entender o francês de Paris, tentar entender o francês do Quebec. E aí, então, durante as aulas, por exemplo, a gente trabalha bastante a questão de compreensão, a gente trabalha com vídeos, com áudios também do Quebec, e a gente apresenta diferença de pronúncia. Não quer dizer que durante a aula eu vá falar o francês do Quebec, porque eu não tenho o sotaque quebecoa de jeito nenhum, na verdade, tá? Então, eu explico logo isso, mas, ainda assim, o quebecoa, ele entende, ele entende todos os tipos de sotaque. Você chega lá com o seu sotaque bem brasileiro, ele vai te entender. Por que? Por que eles estão acostumados com isso? Os franceses é que tem um pouco mais de dificuldade de entender o sotaque quebecoa. E aí, então, você chega lá, se você chegar lá com o seu sotaque ou francês, porque você estudou com professores franceses, ou com uma corra aí brasileira, porque você é brasileira, e é difícil perder o sotaque mesmo, não vai ter problema, eles vão te entender. A questão depois é você entendê-los. E aí, como é que você faz pra entendê-los? Você acostuma, você tem que acostumar o ouvido, e aí, como fazer isso? Ouvindo bastante o francês do Quebec, tá bom? Como fazer isso? Olha só, gente, My French Film Festival tá dando aí uma oportunidade muito boa de ver um filme bom, de qualidade, com sotaque que não é muito carregado, porque também é bom ir aos pouquinhos, né? Porque aqui, então, quando eu falo, em geral é bem mais fácil entender um professor, qualquer que seja a nacionalidade dele, porque tá lá em sala de aula, ele vai falar mais lentamente, sempre vai articular muito bem, vai usar, vai escolher palavras um pouco mais acessíveis, então, é sempre mais fácil entender mesmo o professor. E aí, se jogando aí nesse oceano que é a fraconfonia, né? E aí, esse filme é uma ótima maneira de você ir praticando os ouvidos, tá bom? Então, recomendo pra todos os alunos, todos os não-alunos também, todo mundo que quer aumentar um pouco o seu repertório, né, de compreensão do francês. No início, olha, gente, a primeira vez que eu vi um filme quebecois, já faz vários anos isso, eu fiquei apavorada, disse, não tô entendendo nada, não tô entendendo nada, não tô entendendo nada, que língua é essa que eles estão falando? É inglês quase, porque o sotaque lembra muito inglês por causa do R, por exemplo. E aí, só que aí passaram-se cinco minutos, depois de cinco, dez minutos do filme, eu tava entendendo tudo, porque era só a maneira com a qual eles estavam pronunciando algumas palavras. E aí, na hora que o meu cérebro entendeu as correspondências, tipo, o bien que vira bien, o professor que vira professor, Err, ok? Tem esse err, às vezes, no final das palavras, no quebecois, e aí, então, a gente vai se acostumando, e aí, entendi o filme inteiro, do começo até o fim. Hoje eu vejo esse filme, filmes como esse, por exemplo, eu entendo 100%, de vez em quando tem uma expressão ou outra que eu não conheço, porque aí depois tem expressões que são tipicamente de lá, não tem a ver com sotaque, ok? Eu entendo pelo contexto, e aí o que eu faço? Eu vou pesquisar, e fica aí, porque até o final dessa live, no final, eu vou indicar vários sites pra quem tá realmente afim de entender, de conhecer mais expressões do quebeco. Alors, Nil, nos demande, quando vocês vão visitar o quebeco? Eu não sei, mas nós temos projetos, efetivamente, nós temos muito vontade, eu tenho muito vontade de ir, de fazer vídeos, de poder conhecer melhor e mais profundo, La réponse de Bernardo é genial. Aussitôt que o Canadá decidirá que nós somos bienvenus. Voilà, c'est une bonne manière de voir as choses, sim. Alors, pessoal, então, olha só, deu tempo aí de você já dar aquela ligada aí, dar um oi aí pelo WhatsApp pra aquele seu amigo que tá estudando francês, que tem um sonho de ir pro Quebec, que quer, ou que já está por lá, porque eu acho que ele pode aprender coisas úteis por aqui nessa live hoje, tá? Então, compartilha aí, não seja egoísta, não, chame os seus amigos, tá a fim de curtir já, já curte aí, vai deixando comentário, tá bom? E aí, vamos lá, porque, ainda assim, a gente... O pretexto inicial é esse filme aí. E de quoi parle-t-il? Vamos estudar a sinopse dele. A sinopse... Tô misturando. A sinopse dele. A sinopse diz o seguinte... Alors, c'est un film de 2016, un film québécois, un partenariat avec Telefilm Canada 5, à 16 ans, à 16 ans. 16, gente, é o número 16, é o mais complicado, assim, na verdade, com relação aos números em francês, porque é o que sai da regra, né? Você vai lá, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Opa, é fácil esse negócio aqui, tô dominando. Aí, depois, os alunos querem dizer assim, 16, mas é 16. Salut, Paulo, Fernando, bienvenue. Alors, 16. À 16 ans, Tim é um jeune homme timide. Il é timide, brillant, très intelligent e doté d'un talent esportif naturel. Observez-la. C'est comprensible, je trouve, hein? N'est-ce pas? Se vocês estão seguindo os lives até agora, eu acho que aí não tem nenhum vocabulário muito complicado, não. Dá pra entender, pelo menos, o contexto. Tá falando de Tim. Tim é o personagem principal, é o loiro aí, à esquerda. Isso é esquerda? É, esquerda. Não sei pra que lado vai aparecer pra vocês, na verdade, gente. Não sei se tá aparecendo esquerda ou direita. É o loiro de cabelo curto. Pronto, voilà. C'est le blond aux cheveux courts. Voilà. À 16 ans, Tim é um jeune homme timide. Brillant et doté d'un talent esportif naturel. Mais la pression qu'il subit, il subit une pression. Il est submetido à uma pressão. Uma pressão à qual il est submetido, le poussera. Pousser. A gente viu esse verbo recentemente, quando a gente falou do filme Planète Infini, Planète Infini, que é fazer crescer, falando de plantas, falando de barba, de cabelo, por exemplo. E aí, só que aí, pousser é empurrar, é levar a alguma coisa. Então, qu'il subit, le poussera jusqu'à ce dernier retranchement. Retranchement. Então, ele sofre tanta pressão e isso vai levá-lo até os seus últimos retranchements. Qu'est-ce que c'est un retranchement? Não encontrei uma tradução assim tão expressiva quanto isso em português, mas vou escrever pra vocês, vou explicar pra vocês de onde vem o que quer dizer exatamente. Olha só. Quer dizer assim, é um obstáculo fortifié naturel ou artificiel organizé por défendre une position. Então, obstáculo, sabe, vem de trancher, trincheira, sabe, as guerras de trincheira, aquele buraco que faz assim na terra? Pronto. Então, o obstáculo. Então, imagina só, ele foi se fechando cada vez mais sobre si mesmo e aí é isso que chama de seu dernier retranchement. Até as mais profundas muralhas pra se proteger, pra fugir de um certo inimigo. Tá bom? Então, no contexto militar, por exemplo, retrancher significa se esconder, se abrigar do inimigo. D'accord? C'est ça qui veut dire le tranchement. Se você, gente, se você encontrar uma solução aí, uma tradução legal em português, me fala aí, porque eu sou péssima com tradução. Eu já falei, professor, eu preciso ser tradutor, são duas professores completamente diferentes, eu vi falando isso. Não fica trazendo tempo inteiro, gente, não fica trazendo, entende a palavra, aceita ela, entende a força dela naquela língua, tá bom? Então, quando você está falando francês, quando você está estudando francês, tem que esquecer um pouquinho o português, tá ok? Então, evita tradução sistemática, que de vez e quando eu traduz uma coisa ou outra, mas principalmente eu explico a palavra e o legal é você ver onde mais usá-la. Ok, vamos lá. ele subiu, mas a pressão que ele subiu o poussará até o último retranche, lá, onde os limites humanos atingem o ponto de não retorno. Ali, onde os limites humanos atingem, atingem, um ponto de, chega um momento que não tem mais volta. Basicamente é isso, ok? Esse 1,54, eu vou contar rapidinho pra vocês com a história do filme, tá gente? Rapidinho mesmo, em português, porque o foco hoje são as expressões quebequais. Então, olha só, Tim, não, antes eu vou pegar a ajuda disso daqui, a propos, Le Figaro a écrit, influencée par Gus Van Sant e admirateur de Steven Spielberg, d'autres profissionais de cinema, le jeune realizateur, livre 1,54, em 1er long-metrage magistral, sur le harcèlement scolaire. Harcèlement scolaire. Bullying, gente, o tema principal desse filme é bullying, como o bullying afeta os adolescentes, como eles lidam com isso, por que o bullying e aí é um filme assim, bem dramático, bem denso mesmo. Gente, eu chorei em três momentos desse filme. Eu chorei, fazia tanto tempo que eu não chorava no filme, já nem pleurei, mas vraiment pleurei, j'teis, angoissé. E olha lá, ele vai explicar depois, Le Parisien, ele diz assim, graças a des acteurs você vem do knock-out. Então, você pode usar essa expressão quando você está muito cansado, quando você foi knock-out-eado mesmo por alguma coisa bem forte. Então, o resto, caô, é uma expressão bem usada, tá, gente, na França, o resto, caô. Après, um funk no frappe como um hipercute, hipercute, é um golpe, que é um soco, assim, um coup de poing, que vem de baixo pra cima. Au, gente, por que eu fiz isso tão forte? Alguém me explique. Bom, eu resto caô, après, um funk no frappe como hipercute, ok? Hipercute vem do inglês mesmo, mas a la francesa é pronunciada assim. Intimidation, isso mesmo, tá aí, Bernardo que me ajudou aí com retranchement lá, que é abrigo, pode ser uma boa solução, não sei se é melhor, não é tão, não me parece tão forte quanto trincheira, sabe, evoca guerra, evoca muito medo, é, não sei, abrigo, me parece muito mais leve, mas bom, e intimidation, ele aí coloca um sinônimo pra harcèlement, harcèlement, intimidation, isso são dois sinônimos, pra, que são usados pra falar de bullying, bullying, e eu percebi, eu sei que o Canadá, ele é bem preocupado com esse assunto, tem uma associação que, depois eu vou colocar o link dela, aí eu esqueci o nome dela, mas tem uma associação que, cujo objetivo é justamente diminuir, prevenir o bullying, e tem uma atriz, assim, uma jovem atriz canadense, bem famosa lá, que se chama Emily Bière, que fez parte da campanha, então, pra atingir mesmo os jovens, né, porque é uma atriz conhecida deles, então, ela, eles fizeram uma campanha bem forte contra o bullying, tentando prevenir, evitar que o bullying acontecesse, e esse filme trata realmente dos dramas que esse menino sofre com o amigo dele, o amigo dele se suicida, não é um spoiler muito grande, porque isso acontece logo no início do filme, então, esse é o moleque que já perdeu a mãe, que tem dúvidas quanto à orientação sexual dele, e, ainda por cima, o amigo dele assume que é homossexual, assim, diante de todo mundo, melhor amigo dele com quem ele vivia junto, e ele, não apoia, na verdade, ele meio que se afasta do amigo com medo de sofrer bullying também, e o amigo se suicida, e aí, depois, vem o drama dele, e ele, é esportista, o cara que fazia bullying com ele, é justamente, esse daí, do cabelinho maior, esse moreno aí, le bran, os cheveux um pouco plus long, bonsoir, Julima, bonsoir, bienvenue, bonsoir, Nicolas, il y a plus de gens que a il, très bien, très bien, c'est super, restez lá, restez lá, aujourd'hui, eu vou falar das expressões quebequais, on y est presque, d'accord, j'arrive, j'arrive, mas é porque eu tenho que explicar o título do filme, né gente, o título do filme é 1 minuto e 54, 1 minuto e 54, porque, a maneira que Tim achou, que Tim achou, para dar a volta por cima, foi competir com esse cara aí, que é corredor também, e o tempo que ele tinha que fazer para conseguir ganhar dele, era 1 minuto e 54, numa corrida específica lá, a 800 metros, se eu não me engano, ok, e aí, mas esse filme é trop tardio, eu não vou contar o final, mas o negócio é muito dramático, se Hollywood tivesse feito, teria um final muito mais glorioso, mas é um filme no final, assim, bem dramático, gente, mas eu recomendo, para quem tem filhos adolescentes, para quem está afim de morar no Canadá, quem está afim de praticar o francês do Quebec, então, não vou me concentrar demais lá, no cenário, cenário, cenário não importa, en français, no cenário, na história, salut, Ronaldo, bienvenue, não vou me concentrar demais na história não, porque a história é super triste, eu vou dar um monte de spoiler, já dei, né, falando que é triste, mas tudo bem, mas vejam, vejam em que é triste, e me digam se vocês choraram, que nem eu, mas olha só, a gente vai começar a ver algumas expressões do francês quebecois, começaremos lá agora, todo mundo aí bem atento, e a gente vai começar, pelos palavrões, porque tem muito no filme, e aí, olha só, esse daí é o amigo dele, que depois vai se suicidar, tá, tem uma hora que tem uma briga assim na escola, ele fala, ferm takolis de ye, ferm takolis de ye, gente, desculpa, tá, eu tô falando palavrão aqui, isso daí, no ouvido de um quebecois, é super forte, é muito vulgar, mas, sei lá via, ok, então, eu realmente acho que, na sala de aula, quando o objetivo é didático, pedagógico, não tem problema, tudo pode, a gente fala sobre tudo, fala os palavrões, no mínimo, para conhecer, ok, então, ele fala, ferm takolis de ye, lembra que a gente viu, ta gueule, ta gueule, que cala a boca, fecha o bico, ah, mas, bem vulgar, bem forte, assim, e aí, imagina, ferm takolis de ye, é, é um juron, é um insulto quebecois, ele se utiliza, por exprimir uma emoção, forte, por exemplo, l'étonnement, ou la colère, donc là, il est vraiment en colère, et c'est une déformation du calice d'église, dans la religion chrétienne, e aí, gente, o que é interessante, o que perturba a gente, né, nós que não falamos, que não crescemos, ouvindo isso, enquanto palavrão, é que a origem dos palavrões no Quebec, tem a ver com palavras ligadas à religião católica, então calice, vem de cálice mesmo, o cálice, onde se coloca o vinho, pra abençoar a hóstia, que por sinal, hosti, também é um palavrão, a própria palavra Cristo, gente, é um palavrão, isso pra gente, é bem diferente, pode às vezes até chocar, né, especialmente católicos, eu imagino, mas, então é um palavrão bem forte, ok, vem de cálice d'église, o cara tá realmente muito encolherado, comment c'est-re, comment c'est-re, aparece aí escrito, calice, calice, c-a-l-i-s-s-e, ou então com c-e, ok, tem variantes aí, tá aí na imagem, après, crise, de qualquer maneira, gente, não é coisa que vocês vão escrever não, tá, vocês vão principalmente ouvir, na verdade, crise, vem de Christ, derivê de Cristo, 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 Jesus Cristo mesmo, e aí ele não tem um, 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 um sentido específico, é uma espécie de interjeição, e pra amplificar, o sentido da palavra, que vem depois, então pode ser talvez uma espécie de, putain, na verdade putain, que dependendo do contexto, dependendo da entonação, vai ser completamente diferente, então às vezes pode ser, pra expressar, uma raiva muito grande, mas também como, uma coisa boa, olha só, tem um exemplo, c'est vachement bon, vachement, français de France, a gente já ouviu essa expressão também, vachement, c'est vachement bon, c'est très bon, c'est crissement bon, c'est crissement bon, e aí no filme, a gente vê uma variante, na verdade, da mesma frase que veio antes, porque tem muita briga, né, ferme ta criste de gueule, ferme ta criste de gueule, de gueule, você faz com gueule, a maneira de pronunciar, é bem gueule, e aí eles escreveram, bem pra expressar, pra ilustrar, como é que eles estão pronunciando, ferme ta criste de gueule, e é só pra, tipo, cala a boca, tê-toi, ferme ta criste de gueule, ta criste de gueule, e aí dá um ar, expressa bem a raiva deles, eles são colères, eles são colères, d'accord? Então, criste, coliste, e puis, ao tout début do filme, vamos sair um pouquinho agora dos palavrões, esse daí tem vários outros, bien sûr, Tabarnak, Kosti, a gente não vai falar de todos, não, eu vou falar principalmente os que eu vi no filme, tá bom? Porque a ideia também é ajudar vocês, depois, a quanto forem ver o filme, porque vai ter, tem a legenda lá, tem a legenda, como ela é falada, legenda em francês, porque é a mesma língua ainda, né? Então, vocês vão ver lá, e talvez ficar um pouco perdidos, aí, vocês percebem bem que, é uma coisa vulgar, é um palavrão mesmo, um insulto grande, e grave, ok? E aí, logo no início, tem um diálogo que é assim, hum, ah, pronto, os dois amigos, os dois amigos, esse daí que se suicida, e o outro, na verdade, aqui é uma briga entre eles, por sinal, logo no início, eles são bem nerds, tá gente? Então, o professor de química, diz que vai fazer uma apresentação, e eles querem participar, tá, diz, eles já não são muito populares, e, hum, e aí, eles resolvem fazer isso, pra tentar subir em popularidade, não dá muito certo, claro que não, né? Quem é que gosta de nerd? Você vê que hoje em dia, até que tá mudando isso, mas, hum, eu sei, eu senti isso na pele, os nerds não são dos mais apreciados, no planeta, não, ainda bem que hoje, até que tá mudando, mas, bom, a realidade que eles mostram, não é essa. E aí, eles estão lá, conversando, super empolgados, sobre o projeto deles, e ele fala assim, ele for faire quelque chose de vraiment trop hot, hot, hot de hot, hot em inglês, de quente, de muito massa, muito da hora, très cool, très hot, em francês, o H é sempre mudo, gente, então, vocês já viram o francês tentando falar inglês? Foi mal aí, Nicolá, mas é tipo assim, help, 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 ok? Então, nem sei como é que é o inglês aí do Nicolá, mas, realmente, então, é por isso que eles pronunciam esse hot, aí é uma coisa muito boa, quente, massa, beleza, agora, il faut faire quelque chose de vraiment hot, il faut, temos que, é preciso, né, il faut faire quelque chose, alguma coisa, de vraiment trop hot, je te le dis, ça va être équeron, équeron, tá aqui em algum lugar, será que eu coloquei, ah, olha só aqui, équeré, équeré, é uma palavra muito louca, équeré, na França, quer dizer assim, ai, que nojo, c'est équeron, ça, sabe, hoje, eu tenho ideia real, para o aluno, que diz que não gosta de Putin, que acha aquilo muito équeron, que provoque le dégoût, le dégoût, oh, c'est équeron, ça, c'est équeron, e après, mais au Québec, ça veut dire embêter, ennuyé, donc, é, é, embêter, é, aperrear, la mia terra chama aperrear, no nordeste, pronto, du Québec, direto pro nordeste, é, aperrear alguém, encher un saco, ok, équerer, então, aí o exemplo que dá é, ah, non, Beth, ne coeur pas ton petit frère, ne coeur pas ton petit frère, tipo, para de perrear, para de irritar o seu irmão, mas, também pode ser uma coisa muito boa, então, tipo assim, ser équeron, tipo, nossa, que lixo, que negócio horrível, ser dégoûtant, você pode ser uma coisa, oh, que massa, que da hora, e aí, vai depender muito do contexto, e do, da maneira que a pessoa vai usar pra falar isso, eu, francamente, fico com medo dessa palavra, eu não pretendo usá-la, no Quebec, mas, eu sei que quando eles estão falando isso, eles estão lá, super empolgados, olha só, faut faire quelque chose de vraiment trop autre, je te le dis, ça va être équeron, então, c'est positif, porra, c'est positif, é logo no comecinho do filme, gente, vejam lá, pra vocês perceberem, que dá pra perceber que é uma coisa positiva, équeron, e aí, no final, o cara fala assim, ok, beleza, eu tenho que ir, je te catche tantôt, je te catche, vem do inglês, tu catche, ok, só que aí, eles transformaram, eles transformaram isso num verbo, né, cacher, à la française, então, cacher, c'est um bel exemplo d'anglicismo, cacher vem do verbo anglais, tu catche, essa signification, en français canadien, é celle d'attraper, aussi de comprendre, de piger, piger, em francês, piger, é tipo, entender, sacar, ah, saquei, ah, je te catche, tu catche, vou catche, le français que vem com a, voilà, mas aí, no sentido, je te catche, tantôt, é, ah, eu te alcanço, eu chego lá, vai na frente que eu chego lá, je te catche, je te catche, tantôt, tantôt, tem a mesma origem que, abriantôt, né, pode ver, abriantôt, tantôt, a tantôt, é até mais, abriantôt, também é até mais, tantôt, é daqui a pouquinho, e aí, tem a explicação aí, tem uma explicação maior sobre a origem, mas a gente não vai dar uma, não vai, não vou ler esses detalhes todos não, mas a frase é, je te catche, tantôt, ok, je te catche, tantôt, salut, je te catche, tantôt, no final, para dar tchau para alguém, você pode dizer, a tantôt, ok, tantôt, je vais parler d'une autre expression quebequoise, um outro detalhe, é que eles usam bastante, é, palavras em inglês, né, então, quando você fala em inglês, já, ah, dá para entender melhor, algumas coisas, mas quem não fala, vai ficar mais perdida ainda, então, tem uma hora que ele fala assim, ah, je vais trouver by the way, ok, by the way, por falar nisso, mas na, na, nos subtitles, na legenda, nem aparece, nem aparece, o by the way, só, só coloca je vais trouver, ele fala muito também em holy shit, ok, essa interjeição holy shit, e, fuck all, meio, que interessante, que fuck all, quer dizer, rien, nada, de jeito nenhum, e, eu não conhecia, e ele fala assim, por exemplo, ah, eu não sabia de nada disso, je savais fuck all, je savais fuck all, eu não sabia de nada, eu não tinha a mínima ideia, je savais fuck all, e ele usa essa expressão, pelo menos duas vezes no filme, pelo menos eu contei, eu percebi duas vezes, uma outra expressão, para dizer nada, de jeito nenhum, em francês do quebecois, que eu não coloquei, ah, não deu tempo de colocar tudo aí, mas então, vou mudar aqui de imagem, só para não confundir vocês, é, pontoute, pas pontoute, pontoute, é tipo, de jeito nenhum, pontoute, ah, tu, por exemplo, ah, tu comprends, tu parles espanhol, je parle pas pontoute, olha lá, je, je sais pas pontoute, je savais fuck all, je savais pas, je savais pas pontoute, ok, pontoute, ah, uma outra coisa que eles fazem bastante, é repetir o tu, gente, depois do verbo, mesmo quando o sujeito não é tu, olha o resultado disso, fica assim, ah, para dizer, para perguntar, você viu isso, em francês, você vai dizer, tu as vu ça, ou então, t'as vu ça, ok, t'as vu ça, t'as tu vu ça, em Quebec, eles vão falar, t'as tu vu ça, ficou tu de novo, repetido, depois do verbo, t'as tu vu ça, e tem vários outros exemplos, depois, no final, eu vou colocar na descrição desse vídeo, gente, vários, links onde vocês vão poder ver o francês do Quebec, tá bom, tem explicações, inclusive, de onde eu tirei essas explicações aqui, tá bom, tudo isso é de um site muito bom, que se chama, Je parle québécois, Je parle québécois, e eu vou mandar, botar o link na descrição do vídeo, uma outra expressão que eles usam bastante, é checker, checker, tipo, olha isso, olha isso, checker, donc, checker, à la fin, à la fin de ce live, la description, pour aller checker les sites que parlent du français du Quebec, d'accord, il y a beaucoup d'autres expressions, les amis, eu separei expressão demais, mas eu acho que tá começando a ficar um pouco longo, eu vou falar de uma última aqui, que eu achei bem legal, que é, avoir la chienne, la chienne, c'est bien cet animal là, la chienne, le féminin, d'accord, et avoir la chienne, alors, ça peut avoir deux sens différents, le premier, c'est avoir peur, cette expression, désigne l'état d'angoisse, ou de crainte, il n'a pas sauté un parachute, imaginez, la personne a décidé de sauter un parachute, car il a eu la chienne, voilà, il n'a pas sauté un parachute, car il a eu la chienne, donc, ça veut dire, il a eu la truie, na france, tem uma expressão pra, tipo, ele ficou com muito medo, é la truie, j'ai la truie, j'ai la truie, il a eu la truie, donc, il a pas sauté un parachute, car il a eu la truie, il a pas sauté un parachute, en québécois, car il a eu la chienne, il a eu la chienne, é legal, porque hoje, no grupo do WhatsApp, na verdade, só hoje não, gente, essa expressão, vive aparecendo por lá, tem sempre alguém que, a la flemme, que coloca lá, hoje fui eu, de la flemme, tipo, ah, eu tô com preguiça, em geral, você tem a expressão, parece, que é bem próxima do português, e que nós brasileiros gostamos mais, de la parece, mas é menos usado, e falar que uma pessoa é, pareçoso, dá uma impressão mais de constância, tipo, eu sou preguiçosa, enquanto que, avoir la flemme, je la flemme, é uma coisa mais pontual, ou com relação àquela atividade específica, ou com relação àquele momento, então, se você não quer passar por um grande, preguiçoso, aí, grande sedentário, é melhor usar a expressão, je la flemme, na França, no Quebec, você também pode dizer, je la chienne, eles dão que je la chienne, je la chienne d'aller encore aujourd'hui, je vais dire que je suis malada, ok? j'ai la chienne d'aller encore aujourd'hui, je vais dire que je suis malade, je suis, ou je suis, vai ficar je suis, na França, e je suis, no Quebec, je suis, je suis malade, je suis malade, j'ai la chienne d'aller encore, donc, je vais dire que je suis malade, d'accord? Voilà, c'est une expression vraiment utilisée couramment au Québec, et au Canada, on la préfère avoir la trouille, justement, que je viens de dire, et avoir les cocottes, qui sont plutôt utilisées, les chocottes, pardon, avoir les chocottes, qui sont plutôt utilisées en France, donc, vous trouverez souvent dans la bouche des québécois, je la chienne, je la chienne, é uma expressão bastante usada no Québec. Ok, gente, mais alguma dúvida com relação... Ah, eu separei uma ou outra, porque essa daqui é bem importante mesmo, na verdade. Não deu tempo de fazer imagens, mas com relação às refeições, qual é a diferença de refeição no Québec e na França? Tem muita gente que acha muito estranho. Tem muita gente que acha muito estranho. Ah, gente, no Québec, a primeira refeição do dia é déjeuner, e essa é a segunda da França. No Québec, a segunda, a do meio, aquela de meio-dia, eles vão chamar de diner, e a última noite, eles vão chamar de souper. Percebam que eu não... Eu não baseei no português para explicar isso, tá bom? Eu estou falando das refeições. Então, a primeira refeição do dia é o déjeuner, no Québec. A do meio, de meio-dia, é o diner, diner, e a última é o souper, que vem de sopa mesmo, souper, de soupe, ok? Souper. E isso é igualzinho na Suíça. E era assim na França antes, então as pessoas gostam muito de dizer, ah, o francês do Québec é um francês errado. Na verdade, é simplesmente o francês falado na França, na época da colonização do Québec. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando um pouco mais sobre a história do francês no Québec, como é um pouco mais o francês do Québec. É só me falar nos comentários, é só pedir, que aí eu fico sabendo que tem gente curiosa com relação a isso, e aí eu faço, pessoal. Por hoje, vai ser isso aqui. Resultado, conclusão, super indico esse filme. Vejam esse filme, é um filme bom, interessante, um tema atual, né? E vai realmente ajudar bastante quem precisa, se acostumar com o sotaque do Québec. Les amis, je vous remercie beaucoup. Não esqueçam de curtir esse vídeo, não esqueçam também de compartilhar com aquele seu amigo que está bem interessado em ir do Québec, eu acho que pode ser uma live bem interessante para eles, e se inscreve aí no nosso canal, porque amanhã vai ter mais vídeos, até o dia 19 de fevereiro, dia 19, gente. Então, está acabando, está mais perto do fim do que do início, no início parecia tão longo, 30 lives, uma por dia, agora está quase acabando, corram lá para curtir, para aproveitar do My French Film Festival, é verdade que tem alguns filmes que não valem muito a pena, mas eu já falei quais são, então vocês não precisam perder tempo, ok? de vocês. Vão lá nos filmes bons, vão lá nos que interessam vocês e deixem aqui depois nos comentários, digam qual filme vocês viram, qual vocês gostaram. Merci beaucoup por votre présence. Salut Julima, salut Bernardo, salut Zilda, salut Ronaldo, salut Nil, salut Nicolas, salut, que d'autres? J'ai oublié quelqu'un que é lá aussi, je suis désolée, je n'arrive pas a dizer tout o mundo, mas, je vous souhaite une bonne soirée, bom carnaval, à demain, à demain, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada